Bom dia, pessoal! Pessoal, olha o tanto de cueca que eu fiz hoje. Aí, eu tô fazendo essas, ainda tenho um pouco livre em fazer, e meu trabalho, aqui tem quatro blocos, pessoal. Aí, eu tô aqui na rotina, graças a Deus, eu tô trabalhando, e não está aqui. Aí, eu tô fazendo essas, né? Aqui. Aí, eu já tô fechando aqui, ó. Aí, é isso aí, pessoal. E, meu dia, é isso aí, serviço, aí, concluído. Eu tô terminando essas, pessoal, mas, ainda eu tenho que fazer essas, e mais serviço. E é só gratidão, pessoal. Graças a Deus, é isso aí.